A testagem começou com atraso no Jardim Colorado. A Fabrícia chegou às 6 horas da manhã. Ela não conseguiu agendar pelo site. Mesmo assim, tentou a sorte e madrugou para garantir uma vaga. Que hora você chegou aqui hoje para fazer o teste? Às 6 horas da manhã. E você não conseguiu fazer agendamento ou nem chegou a tentar? Não, não consegui fazer agendamento porque já estava tudo preenchido. Já a Mara Rúbia conseguiu agendar um horário. Chegou com antecedência, mas mesmo assim demorou para ser atendida. O meu horário estava agendado para 8h10, né? Aí eu cheguei um pouco antes porque eles falam para a gente chegar um pouco antes para fazer o cadastro, mas não tinha nada aqui quando eu cheguei, nem fila, nem tenda. No Cepal do Setor Sul, o atraso no início da testagem foi de alguns minutos. A procura também foi grande e as filas ficaram enormes. A procura pelos testes realizados pela Prefeitura de Goiânia vem aumentando cada dia mais. E junto com esse aumento, o número de casos positivos também vem aumentando. No final de 2021, de todas as pessoas testadas pela Prefeitura, o índice de positivos chegava a 5%. Já nos primeiros dias do ano de 2022, essa porcentagem já está em quase 20%. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ampliou a partir de hoje o número de postos de testagem. Cerca de 1.200 testes devem ser realizados em cada ponto. O agendamento deve ser feito pelo site da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ampliou a partir de hoje o número de postos de testagem.